Eu expressei minha opinião, mas eu não vou aqui mais meter meu bedelho não. Tem a foto aqui, por favor? Tem a foto? Pronto. Tem aí a Isa, tá? E o pai do filho dela, tá? A Isa e o pai do filho dela. Gente, nos últimos dias, só se fala, né, dessa fofoca aí. A reconciliação da Isa com o Yuri, né? O Yuri Lima, eles tiveram um rompimento bem doloroso, né? Público, foi exposto de uma forma pública mesmo, né? E a Isa, ela foi amparada por todo o Brasil. Até na imprensa internacional isso saiu. Ela terminou o namoro, botou ele para fora de casa, era mais do que o esperado. Só que agora, para espanto de todo mundo, na verdade, tá? A Isa, ela acabou, de acordo aí com a Fábia Oliveira, uma das colunistas bem respeitadas aqui do Brasil, ela acabou de reatar com o namorado, tá? A Isa, ela reatou, apagou o vídeo, olha isso, ela apagou o vídeo, aquele vídeo que ela fala da traição e tal. E para voltar, ela colocou, ela impôs, ela colocou algumas exigências para que o pai lá da filha dela voltasse à sua vida. Acontece que o Yuri Lima, ele saiu do Mirassol, que é um time de futebol que ele trabalhava, tá? Então, assim, uma das exigências da Isa era que ele não voltasse, não só para o Mirassol, como nunca mais voltasse a jogar futebol. Gente, que absurdo é esse, Isa? Que absurdo é esse? Isso daí é insegurança, ela é o quê? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. A Isa exigiu que ele voltasse, tá? Quer dizer, para que ele voltasse, exigiu que ele não mais trabalhasse, tá? Ele não vai poder nunca mais voltar a jogar futebol, tá bom? Então, assim, isso acabou dividindo opiniões. Muita gente que estava do lado da Isa passou a cancelar essa mulher. Eu mesmo prefiro não falar mais nada, viu, Isa? Perdeu pontos e mais pontos comigo. E aí eu quero que você bote, Fábio, o nosso zap no 71-9986-0008. 9986-0008. Eu quero saber aí qual é a sua... Porque você está dividindo opiniões, tá? Ninguém manda no coração, mas peraí, Isa. E exigir que o cara não trabalhe mais vai virar o quê? Gigolô? É isso? Vai ser sustentado por ela? Pelo amor de Deus, tá? Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião, tá? Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião. Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião. Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião. Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião. Tira essa polêmica aí e eu quero a sua opinião.